Em setembro, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a incorporação do Partido Humanista da Solidariedade ao Podemos. Muitos vereadores entraram nessa fusão e hoje boa parte deles começa a enfrentar um sério problema, encontrar novos partidos. Entenda o porquê agora na reportagem de Patrícia de Paula. Ao menos 14 parlamentares receberam uma carta informando que deveriam sair do Podemos caso tenham interesse na reeleição em 2020. Esse vereador explicou que na incorporação foram aceitas todas as condições para mantê-lo no Podemos, mas não é bem isso que está acontecendo. Não, olha só, na verdade eu já comuniquei ao meu partido, não recebi carta nenhuma e eu não aceito expulsão compulsória, porque eu não estou no partido que eu estou, porque eu quis fazer alguma coisa bonitinha, não, até fui convidado para estar no partido que eu estou. Esse vereador se elegeu pelo PROS, mas migrou para o extinto PHS e agora terá problemas no Podemos. Então eu estou esperando até meio de abril para decidir para que partido eu vou me filiar. Para alguns vereadores vai ser um problema encontrar um novo partido, isso porque parte deles que receberam a tal carta foram eleitos com mais de 8 mil votos. A parlamentar fez a desfiliação e agora avalia os convites que recebeu. Eu tenho uma dificuldade porque eu tive muito voto e os partidos querem pessoas que sejam escadas, eles não querem uma pessoa que já tenha voto, que já tenha uma trajetória política. Situação complicada, não é? E a Prefeitura de Manaus entregou hoje 11 novos caminhões para coleta de lixo domiciliar. Os novos carros vão facilitar o trabalho de quem faz a coleta diariamente na cidade, como por exemplo o do seu Deus Tevan, que há mais de 7 anos trabalha como motorista. E para ele, a nova frota vai trazer conforto durante o trabalho. Não trabalhar com câmbio manual já é uma grande facilidade para nós. E de ser um carro novo, climatizado, isso facilita muito porque o nosso clima aqui é muito quente. Eles são o último modelo, eles poupam esforço físico, ganham em velocidade, ganham em operacionalidade, ganham em conforto para os trabalhadores e para a cidade, portanto. Os veículos vão substituir aqueles que não possuem mais condições de trafegar pelas ruas da cidade e que novos modelos estão sendo construídos para atenderem as áreas mais precárias da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza, mais de uma tonelada de lixo é coletada por dia e com os novos carros, a expectativa é que o sistema de coleta não fale com os moradores da cidade. O Índice de Desenvolvimento de Gênero, divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aponta que as mulheres no Brasil estudam mais, mas possuem renda 41% menor que os homens. Márcio Barreto. O Índice de Desenvolvimento de Gêneros apontou os mesmos indicadores que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Saúde, Educação e Renda, em 166 países. O IDH do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi divulgado nesta segunda-feira, colocou o Brasil na 79ª colocação com 0,761. O IDH é medido anualmente e vai de 0 a 1. Quanto maior, mais desenvolvido é o país. O IDH para as mulheres mostrou que as brasileiras estão em melhores condições de saúde e educação que os homens, mas ficam abaixo quando o assunto é renda bruta. Trazendo esses números para o Estado do Amazonas, ainda não foram divulgados os números de 2018. Porém, em comparação a 2017, o Estado do Amazonas ficou bem abaixo da média, com 0,733. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Márcio. E acontece nesta terça-feira a sexta e última reunião deste ano do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas. Serão analisados 41 projetos industriais que preveem um investimento recorde de R$ 2 bilhões e a geração de mais de 1.500 vagas de emprego. O destaque da pauta é o projeto da Foxconn Indústria, com R$ 98 milhões em investimentos. Já a Tectoy, que já fabricou games na Zona Franca, apresentou um projeto de fabricação de triciclo elétrico com recursos de R$ 74 milhões. E a seguir, a gente mostra ao vivo uma nova área de lazer de Manaus, bem no parque de milhares no coração de Manaus. Agora, imagens ao vivo da área já sendo utilizada. Agora são 18 horas e 34 minutos.